Que poderia estar aí, definindo posições para os dois times, mas que na verdade o Vasco, repito, tem possibilidades mínimas, quase desprezíveis em função dos números de classificação, mas elas existem. E o São Paulo, uma vitória já garante o time do São Paulo, entre os oito mais bem colocados ao final desta primeira fase, bola rolando em São Januário. O Vasco e São Paulo sempre é um grande jogo. Primeiro dos caras é Fabiano Weller. Passamos dos três minutos desse primeiro tempo, o Fábio Simplício recupera a posse de bola. Aí o França, posição legal, pé direito, bateu, cruzado, a bola passou, o Cacá chegou atrasado. Primeira grande chance do São Paulo no jogo. Isso com seis minutos e as três vezes levando muito perigo. Lançamento para a Euler. Rogério saiu do gol, precipitado. Pegou com as mãos fora da área. Vai tomar cartão, né? Tem que tomar cartão, né, Wright? Tem que tomar cartão. Vermelho. Não, que exagero. Pelo amor de Deus. Não é essa jogada. A jogada foi uma... Ele não sentiu a possibilidade de estar fora da área. Não havia perigo de gol. A bola não ia. Tinha zagueiro atrás dele. Não era a finalização. Quer dizer, o Simo, na minha opinião, exagerou. Quer dizer, até a finalização. Até a finalização. Era porque ele tocou de cabeça, porque ele viu que o Rogério saiu da área. É, mas ele tocou para o gol, né? Olha lá, você vê que corre o zagueiro depois do Rogério. Aqui, ó, ó. Não tinha chance. Pela esquerda, Gilberto, aqui, você vai arriscar, bater para o gol, bater o fio. Gol! É... É... Tovasco! Gilberto, número meia dúzia. Ameaçou, telegrafou, mandou para o gol. Um frango terrível do goleiro Aleca. Que situação. Entrou no lugar do Rogério Sene. Foi muito bem na primeira defesa, na primeira cobrança de falta. E agora foi traído, veja só. O Vento tem influência nisso, hein? Como ele empate para o gol, o Vento dá uma travada na bola, mas saiu muito mal para o lance. O Aleca foi para segurar a bola. Olha o São Paulo para chegar ao empate. Olha a chance do São Paulo! Salvou o Elton do outro lado. Achando... Oh, o São Catópol, perdão. Olha o Vasco chegando. Gol! É... 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 É do Vasco! É do Vasco! Dois para o Vasco, zero para o São Paulo. Aí o Romário, parte com a bola dominada, toca de lado, paga dela, venda até, puxou para o baixinho, o baixinho não perdoa. Goooooooool! É do Vasco! O Romário não perdoa, aí faz o terceiro gol do Vasco. O Romário chegando outra vez, saiu, goleiro, tocou. Goooooool! É do Vasco! Goooooool! O Romário, de novo, o baixinho não perdoa. Tocou entre as pernas ali do Alencar, e saiu, foi lá atrás do gol, dá um abraço no filho dele, o Romário, foi abraçar o filho que estava lá, junto com o Santana, vai Santana, massagista e figura lendária do futebol. Olha lá, o Santana junta ali. Vai para o quarto atacante. Aí Romário, faz o toque, Néo Lima! Goooooool! É do Vasco! Léo Lima, número 10! 24 minutos do segundo tempo, 5 para o Vasco, 0 para o São Paulo. A situação do São Paulo está complicadíssima, e o Paulo César Guzman, o PC, vai botar mais um atacante, amigo. O que ele está querendo, Casagrande? Vai ganhar, fazer gols, e é isso aí, o futebol é isso. Está contando um adversário de peso, que é o São Paulo, uma equipe que se classificar vai jogar pelo título, está fragilizada, o calor está atrapalhando com o jogador a menos, eu acho que o treinador mexeu mal também. Tem que atacar mesmo e fazer com os gols. O Lima chegando, abre dois jogadores do lado, o São Paulo está indo para cima do espaço, é isso mesmo. Aí vem o Vasco chegando, olha só como o MC é rasgando, Romário partiu! gol! É do Vasco! Romário outra vez Terceiro gol dele no jogo 21º no campeonato E acredite quem quiser 6 para o Vasco 0 para o São Paulo E apenas 26 minutos do segundo tempo São Paulo é um time batido, abatido E todos os adjetivos Se quiser buscar aí Para determinar o time do São Paulo E o Vasco deitando e rolando E o PC Olha só, olha o que dizia o Casagrande Vai tomar cartão o Gustavo Nery E não está difícil não De ter um outro jogador expulso do São Paulo Olha o São Paulo partindo no contra-ataque França, ele já teve duas chances Uma meteu na trave, partiu França Bateu cruzado, bateu para fora E o Cacá ficou desesperado Porque ele deu um pique lá no meio do campo Acompanhando o lance Esperando o passe do França O França bateu para o gol Essa imagem mostra o Cacavinha chegando ali pelo meio Tinha condições de receber o passe Para fazer o gol até sem goleiro Aí o França bateu cruzado Aí vem o Vasco de novo Gustavo Nery sobe para fazer o corte de cabeça E agora vai ser expulso Ele entrou com o cotovelo no rosto do jogador Do Vasco, o Bandeira está chamando O Geogênio Silva, o Carlos Geogênio Silva Que não pôde ver porque estava encoberto O José Franco Filho está chamando Vai ser expulso o Gustavo Nery Pode ter certeza Ou já foi expulso Já mostrou o cartão vermelho, Galvão Realmente aquilo O Casagrande com toda a sua experiência E chamou a atenção para isso A mim me surpreende pelo comportamento Que aqui no São Paulo Aí vem o Vasco chegando Bola tocada na área Gol É do Vasco E o Dede O sétimo gol do Vasco Sete para o Vasco Zero para o São Paulo Aos trinta e quatro Do segundo tempo Novo a gente se vê por aqui Aí o São Paulo toca Aí o França partiu a chance do gol finalmente E bateu Gol É do São Paulo França Aos quarenta e cinco No segundo tempo Faz aquilo que se convencionou Chamando o futebol De um gol de honra O gol do São Paulo Sete para o Vasco Um para o São Paulo Uma goleada histórica do Vasco Em cima do São Paulo Agora o Brasil inteiro acompanhando Esse jogo quem estava vendo O Brasil inteiro acompanhando 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 O Brasil inteiro acompanhando